A Comissão Interamericana de Direitos Humanos quer honrar a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, atendendo, respondendo e protegendo contra a pandemia do coronavírus em toda a nossa América. Sentimos um enorme orgulho ao ver o trabalho que fazem, o compromisso e o altruismo que colocam na tarea. Realmente valoramos, de forma muito amplia, a função que estão cumprindo hoje em nossas sociedades. Nos conmueve profundamente verlos colocar em risco suas próprias vidas, para salvar a vida das pessoas que chegam em suas mãos em busca de auxílio. Nos sumamos aos homenagens que, em tantos países da América, lhes rindem todas aquelas pessoas que não podem sair de suas casas, mas que de suas ventanas e balcões lhes aplaudem e lhes mandam mensagens de aliento. Reprovamos os incidentes de intolerância e até as agressões que têm chegado a sufrir alguns de vocês em diferentes países da região, o que nos indigna profundamente. Alentamos a toda a população a valorar o trabalho indispensável e valente que vocês fazem. hoje, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos quer nos lembrar que vocês têm o direito à sua saúde, tanto físico e mental, e o direito à sua integridade e à reconhecimento da sua dignidade. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem o mandato de promover a observância dos direitos humanos em todo o continente. É nosso dever estimular a consciência pública sobre os direitos humanos nos povos das Américas. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e todos os que a integramos deseamos enviar um saludo muito solidário a as pessoas trabalhadoras da saúde. Obrigado por estar na primeira linha de resposta contra a pandemia, fazendo efetivo o direito à saúde. E nos estes momentos difíceis, estamos com vocês. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos